O INSS está agindo fora da lei na hora de pagar o seu benefício por incapacidade. Me acompanhe nesse vídeo para saber se você está sendo prejudicado, mas por favor, não esqueça de ajudar outras pessoas compartilhando as informações que eu estou trazendo aqui todos os dias nesse canal para tentar ajudar as pessoas. Então compartilhe esse trabalho informativo que eu faço nas suas redes sociais. Compartilhe lá no seu Facebook, na sua lista de amigos do WhatsApp para que todos recebam as informações desse canal. Sejam todos muito bem-vindos, que Deus abençoe a todos. Meu muito obrigado pela sua participação. Gratidão a todos que já são inscritos nesse canal. Quero deixar aqui um forte abraço de agradecimento ao carinho das pessoas que têm deixado os seus comentários. Comente você também. E desde já eu deixo aqui um convite especial para você que ainda não é inscrito nesse canal. Aproveita essa oportunidade de ficar informado. Já se inscreva e ative o sininho das notificações para poder receber nossos vídeos e ficar por dentro do que está acontecendo. Eu não cobro nada por isso. É de graça. Aproveita essa oportunidade. Observamos aqui o número absurdamente alto de pessoas recebendo aposentadoria permanente em valor errado, menores do que o benefício anterior ao temporário, o antigo auxílio-doença. Compartilhe essa informação. Já deixa aquele like, aquele joinha para eu saber se você está recebendo aqui os vídeos do canal. Infelizmente, isso tem acontecido Brasil afora e os motivos estão em dois fatores. Problemas de documentação fornecida lá para o INSS ou erro do INSS na hora de converter o seu auxílio-doença em aposentadoria por invalidez. Eu explico para vocês e infelizmente é cruel o que o INSS vem fazendo com os segurados. Como o conhecimento e a conscientização são vitais para evitar que eventos tão graves aconteçam com você, seus amigos e também seus familiares, a exemplo do que vem prejudicando outras pessoas, eu estou fazendo esse aviso aqui para que você compartilhe para ajudar, para que todos sejam ajudados. Eu conto com a sua colaboração, conto com o seu comentário. O auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez são benefícios do INSS destinado a pessoas com incapacidade temporária ou permanente para o trabalho. Para isso é preciso cumprir aquilo que o INSS pede. O que o INSS pede? Qualidade de segurado, carência quando exigida e incapacidade permanente para a atividade habitual ou trabalho e impossibilidade de reabilitação. A pessoa não pode ser reabilitada. Tenham feito aí o pedido do benefício, o agendamento de perícia médica do INSS. Só lembrando aqui que o INSS, você não tem como agendar uma aposentadoria por invalidez, você não tem como agendar um auxílio-doença, você não tem como agendar uma reabilitação profissional. Você agenda uma perícia médica e a perícia médica quem vai definir qual o caminho a ser seguido. Se vai ser uma aposentadoria, se vai ser um auxílio, se vai ser ali uma reabilitação profissional, enfim. É obrigatório. Vamos entender aqui o que o INSS tem feito, que infelizmente tem prejudicado as pessoas. Primeiro, é importante que você entenda como era e como é feito o cálculo dos benefícios por incapacidade antes e depois da reforma da Previdência, que é o nosso marco aqui para entender essa situação. A emenda constitucional de número 103 de 2019, que entrou em vigor, começou a valer em 13 de novembro de 2019. O auxílio-doença, que a reforma passou a chamar de benefício por incapacidade temporária, não sofreu grandes mudanças. Ele era calculado com base em 80% dos maiores salários de contribuição, desde julho de 1994 até a data do pedido de benefício. A partir da reforma da Previdência de 2019, passou a ser calculado com base em todos os salários de contribuição, sem deixar de fora e sem exclusão de 20% dos menores salários. Então, é feita uma média com 80% ou 100% dos salários de contribuição, dependendo do tempo que você pediu, e dependendo do momento que se iniciou a incapacidade. Aplica-se o coeficiente, aliás, a regra ali, de 91%. Então, qual o coeficiente, qual o número utilizado dessa média que você recebeu? Você vai receber 91% dessa média de salários. Depois disso, ainda temos o segundo cálculo para chegar ao valor da renda mensal inicial, que é o valor da média dos 12 últimos meses de salário que você recebeu antes de pedir o auxílio-doença. Compara-se os dois valores, a primeira média e a segunda média. O valor do benefício será o menor valor. Então, entenda essa situação. Fez a média de cálculo, tudo que você recebeu de salário. Se foi problema de saúde antes da reforma da Previdência, 80%. Então, exclui os menores. Se foi depois da reforma, 100%. Aí, dependendo do momento que você iniciou a capacidade, aí aplica-se o coeficiente. Você vai receber dessa média 91%. Depois de tudo isso, ainda, o segurado tem que chegar a um cálculo do valor da renda mensal inicial, que ele vai receber de auxílio-doença, referente aos 12 últimos meses que ele recebeu de salário. Compara-se os dois valores. A primeira média e a segunda média. O valor do benefício vai ser qual? O menor valor. Em relação à aposentadoria por invalidez, houve uma alteração ainda mais significativa, conforme o que nós vamos demonstrar aqui. O valor do benefício por invalidez até 13 de novembro de 2019 era de 100% da média dos 80% maiores salários de contribuição de julho de 1994 até a data da incapacidade. Ou seja, achando a média de 80% dos maiores salários de remuneração da pessoa, se chegava ao valor da renda mensal da aposentadoria por invalidez, que é o salário que você ia receber. Não importava a causa da incapacidade. Fosse ela doença ocupacional ou acidente de trabalho, fosse doença grave ou degenerativa comum, o valor era calculado sempre a partir da mesma regra de cálculo. A partir do momento que começou a avaliar a reforma da Previdência de 2019, a aposentadoria por invalidez não só ganhou um novo nome, aposentadoria por incapacidade permanente, como duas regras de cálculo diferentes a depender da causa de incapacidade. Então vamos lá. Sendo a incapacidade causada por uma doença do trabalho, uma doença ocupacional ou acidente do trabalho, o valor da aposentadoria é integral, ou seja, 100% da média de todos os salários de contribuição do segurado desde julho de 1994 até a data da incapacidade. Nesse caso, portanto, a diferença fica somente com base de cálculo, pois, para se chegar à média, não são mais deixados de lado, excluídos 20% dos menores salários de contribuição. Embora seja uma alteração que costuma reduzir o valor do benefício, não tem sido motivo para gerar grandes preocupações para as pessoas que têm direito à aposentadoria por invalidez. O problema maior está nas aposentadorias por incapacidade permanente concedidas para casos de doenças e acidentes não relacionados ao trabalho. Veja bem, as novas aposentadorias por invalidez nesses casos passaram a ser calculadas proporcionalmente ao tempo de contribuição, aplicando-se o coeficiente de 60% da média de todos os salários de contribuição desde julho de 1994 até a data da incapacidade. É claro, podendo haver um aumento, um acréscimo de 2% do coeficiente de 100% para cada ano a mais de INSS pago, para cada ano a mais de contribuição, a exceder 20 anos para homens e 15 anos para as mulheres. Então, se for mais de 20 anos para homens e 20 anos de contribuição para as mulheres, aumenta 2% a mais dos 60%. Com todas essas mudanças, é possível perceber que foram impactados negativamente as garantias das pessoas que contribuíram, que pagaram o INSS no decorrer da sua vida de contribuição e ficaram incapacitados para o trabalho sem condição de ser reabilitadas. Vamos dar um exemplo prático que tem acontecido e depois vamos tentar explicar aqui como você deve agir para evitar esse erro e principalmente evitar prejuízos. E não esquece de compartilhar para ajudar outras pessoas. Então vamos lá, aposentadoria por incapacidade permanente, a antiga aposentadoria por invalidez. Vamos tomar como exemplo o caso de uma pessoa, uma segurada, que recebia o auxílio-doença desde setembro de 2018, antes da reforma. E a sua perícia inicial se deu, inclusive, enquanto a mesma estava hospitalizada em razão de um tumor que deixou dependente de uma cadeira de rodas. Em 2022, ela passou por uma perícia do INSS e ao invés de manter o seu benefício, converteu-se, transformou-se o auxílio-doença em aposentadoria por incapacidade permanente e fixou-se a data de início da incapacidade permanente em 3 de março de 2021, um ano antes da perícia médica. Então ficou colocado como a data de início da aposentadoria por invalidez, 3 de março de 2021, na perícia que ela fez em 2022. O problema, no caso dessa segurada do INSS, é que antes a título de auxílio-doença ela recebia um valor de R$ 2.658,00. E a sua aposentadoria por incapacidade permanente foi concedida com a regra no cálculo da nova previdência, ou seja, da reforma da previdência. E o valor caiu de R$ 2.658,00 para R$ 1.212,00. É isso mesmo, vou repetir aqui. De R$ 2.658,00, o auxílio-doença foi transformado em aposentadoria, o benefício foi para R$ 1.212,00. Para piorar a situação, o INSS passou a descontar todos os meses da aposentadoria dessa senhora 30% do valor do seu benefício para cobrir a diferença entre os valores recebidos a título de auxílio-doença, entre março de 2021 e março de 2022. Então, além de diminuir o valor, eles estão descontando 30% do benefício até que seja pago a diferença que ela recebeu a mais, que foi considerado como aposentadoria por invalidez, a partir de março de 2021 até março de 2022. Então, ela recebia de março de 2021 até março de 2022, auxílio-doença no valor de R$ 2.500,00. Depois ela passou pela perícia e foi considerado que ela tinha direito à aposentadoria e diminuiu o valor. Então, além de diminuir o valor, eles estão descontando todos os meses 30% do benefício até chegar ao valor, descontando o que ela recebeu a mais. Então, do valor de R$ 2.658,00, eles estão descontando aí o valor que ela recebeu a mais porque ela teria direito apenas a R$ 1.212,00. Não existe nenhuma razão lógica, pelo menos eu conheça, de que não seja de reduzir proporcionalmente e sem justificativa legal o valor recebido pela segurada e assim diminuiu os custos da manutenção para a Previdência. Sim, pois não se trata de um caso isolado. São inúmeros casos, pelo Brasil afora, vários advogados previdencialistas têm sido procurados por segurados que sofrem essa redução. Imagina você, você recebia auxílio-doença, começou a receber a aposentadoria por invalidez, eles diminuíam o seu salário e ainda descontam todos os meses a diferença daquele período em que você deveria ter recebido esse auxílio. Infelizmente, qual é a solução para essa situação? Procure um advogado próximo de você. Valorize o advogado aí da sua cidade, da sua região. A solução é passar por um profissional especialista. Os segurados nessa situação, que caso aqui mencionado no exemplo, não só podem, como devem procurar a Defensoria Pública da União ou um especialista em Direito Previdenciário para buscar essa correção desse erro aonde? Na Justiça, não existe outra saída. Antes, é claro, deve-se fazer o pedido aqui de lá ou do médico pericial, lá no Sistema Administrativo de Benefícios por Incapacidade, o SAB. Mas o que é isso? Vamos explicar. É o documento que o perito preenche quando faz a perícia do segurado. Lá estão, ou deveriam estar, todo o histórico de perícias realizado e todas as informações que o perito faz para pagar, para conceder ou negar o seu benefício. Então, o que você precisa para fazer essa ação aqui, se você foi prejudicado? Esse laudo médico pericial, lá do Sistema de Administração de Benefícios por Incapacidade, o SAB. É como você vai conseguir isso hoje? Através da internet, através do meu INSS, é uma forma simples de você conseguir, tá? Lembrando que as agências do INSS reabriram para atendimento presencial a partir de abril de 2022. Com base nesse laudo do Sistema de Administração de Benefícios por Incapacidade do INSS, que você pede no site do INSS ou mesmo no aplicativo do INSS, que vai ficar ali, você vai ficar provado ou não que houve erro do INSS na concessão, no pagamento ou na conversão do benefício de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez. Então, esse laudo é essencial para você provar que houve erro do INSS. Outros erros que podem reduzir o valor da sua aposentadoria, como eu disse para vocês lá no início desse vídeo, que trouxe aqui para exemplo de que o INSS está fazendo com os segurados que estão recebendo benefício, mesmo antes da reforma da Previdência, estão convertendo o benefício temporário em aposentadoria por invalidez e reduzindo ilegalmente os seus valores, mas existem outros erros que podem gerar a mesma consequência e você precisa ficar sabendo disso para evitá-los. Então, me acompanhe aqui, mas já compartilhe essa informação que é muito necessária. Se a sua doença e incapacidade estão relacionadas ao seu trabalho ou acidente do trabalho, comprove esse fato para garantir a aposentadoria por incapacidade permanente acidentária com o valor integral, 100%. Confira todos os pedidos de pagamento, de contribuição que você tem lá no seu cadastro do INSS, que é o KINIS, Cadastro Nacional de Informações Sociais, e caso tenha períodos que não foram reconhecidos pelo INSS, junte documentos relacionados a esse tempo e peça a averbação. Dessa maneira, você aumentou o número de anos de contribuição e, consequentemente, pode aumentar o valor do seu benefício. Então, para aumentar o seu tempo de contribuição, você pode provar o seguinte. Tempo rural como segurado especial até 1991, serviço militar obrigatório, tempo de aluno e aprendiz em escola técnica da União, tempo como ministro de confissão, direitos reconhecidos em reclamação de ações trabalhistas, tempo exercido de atividade nociva à sua saúde ou perigosa, a vida, até 13 de janeiro de 2019, tempo de exercício no serviço público, como servidor público ou não, indenização de períodos que ficou sem contribuição, tempo de atividade como sócio-administrador de empresa, que tenha ficado sem contribuição entre 2003 e 2019, entre outros. A inconstitucionalidade dessa nova regra de cálculo pode ser, portanto, injustificável pelo INSS, abrindo caminho para você conseguir uma correção através disso. Além das possibilidades que eu falei aqui nesse vídeo, para conseguir corrigir o valor do seu benefício, existe ainda uma última possibilidade, a declaração de inconstitucionalidade da regra do cálculo da aposentadoria por incapacidade permanente para os casos sem qualquer relação entre o trabalho e incapacidade. Algumas decisões da justiça em todo o Brasil, elas reconheceram o cálculo da nova regra, que não seria constitucional por fronta a diversos princípios, como princípio da igualdade, da irredutibilidade e do benefício, proporcionalidade e razoabilidade da seleção, selecionado aqui, entre outros. Então, mostrando que isso está fora do que diz a Constituição. Cabe a todos nós aqui que fazemos esse serviço informativo, alertar a sociedade para que se defenda aí desses crimes que estão sendo cometidos pelo INSS, que vem acontecendo infelizmente. Então, compartilhe esse vídeo, se você conhece alguém que recebe aposentadoria por invalidez e foi prejudicado, essa trágica redução ilegal dos benefícios por incapacidade está acontecendo e não deixe que isso aconteça. Procure um advogado, um profissional próximo de você, leve toda essa documentação que você tem em casa para você saber se é o seu caso, e se for o seu caso, vá para a justiça para conquistar o seu direito de receber o seu benefício com o valor correto. Eu espero ter ajudado vocês nesse vídeo, se ajudei, como eu disse, compartilhe essa informação agora nas suas redes sociais para poder ajudar outras pessoas. Eu estou ficando por aqui, mas daqui a pouco eu volto com mais informações. Vou deixar o convite mais uma vez, se você ainda não é inscrito nesse canal, aproveita essa oportunidade de ficar informado, já se inscreva, ative o sininho das notificações, porque é de graça, eu não estou cobrando nada de vocês por essas informações, por esse trabalho informativo que eu faço todos os dias. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.